A maior banda de a rocha do planeta A maior banda de a rocha do planeta Minha pintada 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 Eu sou um amor de barulho Toda uma queimada vai com a minha estrela Como a queimou pra você Chorei, a minha beijada Chorei, a minha beijada Chorei, 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 chorei Não vale pra mim, amor, eu chorei A gente faz amor, a minha beijada Você já tem alguém que acha por favor A gente faz amor, a minha beijada Mas eu quero de novo E aí que faz amor Te amo mais do que a gente Só você mata a beleza Você tem um bom de mim, mas é feliz Você tem um ser feliz Você tem um ser feliz Você tem um ser feliz A gente faz amor, a minha beijada Você tem um ser feliz A gente faz amor, a minha beijada Se quer procurar, procurar Se quer batulhar, batulhar Você tem um ser feliz Vai ser feliz Você tem um ser feliz Amém. 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 Amém.